Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União foi aprovado nesta madrugada. Foram mais de oito horas de discussão. Ainda falta a apreciação de quatro destaques. Vamos voltar a falar com o João Pedro Neto, que tem os detalhes para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente. A aprovação do texto base desse projeto de lei complementar foi, como você falou, já na madrugada de hoje, no plenário da Câmara dos Deputados, com 282 votos a favor. Está mantido, portanto, o alongamento das dívidas dos estados com a União por mais 20 anos, incluindo a suspensão dos pagamentos dessas dívidas por parte dos estados até o final deste ano, com retomada no início do ano que vem, ainda com desconto, mas esses descontos vão sendo reduzidos mês a mês de forma gradual pelo período de um ano e meio. A contrapartida dos estados é a criação de um teto para o crescimento dos gastos públicos, semelhante à proposta para o governo federal, com essas despesas estaduais podendo crescer apenas o equivalente à inflação do ano anterior. Outras contrapartidas que estavam sendo discutidas foram retiradas do texto, como, por exemplo, a restrição aos governadores concederem aumentos reais ao funcionalismo público. Esse debate, a gente lembra, ele vai ser retomado ainda na manhã de hoje para a votação de outros destaques do texto. E olha, Renata, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou por meio de nota divulgada à imprensa, agora pela manhã, o resultado dessa votação, segundo Henrique Meirelles, esse é o primeiro passo concreto no ajuste estrutural das despesas brasileiras em décadas. Henrique Meirelles destacou ainda que os governadores têm todos os instrumentos legais para garantir o teto do crescimento das despesas no Estado, o que ele lembrou é uma condição necessária para o enquadramento na renegociação, nos termos da renegociação das dívidas dos estados. E olha, Renata, foi publicado no Diário Oficial da União de hoje o decreto presidencial assinado pelo presidente exercício Michel Temer, que institui o programa de revitalização da bacia do Rio São Francisco. Esse programa, na verdade, ele foi batizado de Novo Chico, prevê uma série de ações e de investimentos de curto, médio e longo prazos para recuperar, revitalizar e conservar a região da bacia do Rio São Francisco e melhorar a quantidade e a qualidade de água disponível no Rio. Esse projeto, a gente lembra, ele foi lançado ontem pelo presidente exercício Michel Temer em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto e o governo federal vai investir mais de um bilhão de reais nessas iniciativas até 2019. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E do Palácio do Planalto, vamos direto ao Ministério da Saúde. Foi anunciada a liberação de recursos para melhorar o atendimento da atenção básica, não é isso, Paola? É isso mesmo, Renata. São 133 milhões de reais para qualificar os atendimentos e incentivar os gestores e as equipes de saúde a melhorar os serviços da atenção básica. A atenção básica que é a porta de entrada para o sistema único de saúde e que é responsável por resolver 80% dos problemas aí do sistema de saúde. Também com uma boa atenção básica é possível evitar hospitalizações e procedimentos mais complexos. Esse valor de 133 milhões de reais vai ser enviado para 4.900 municípios de todos os estados brasileiros. Ele faz parte do Programa Nacional de Qualificação da Atenção Básica. Esse programa faz avaliações nos lugares que oferecem o serviço de atenção básica de saúde e por meio dessas avaliações que são feitas tanto pelos pacientes quanto pelos próprios funcionários da saúde, por meio dessas avaliações o governo decide para onde enviar mais recursos. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo e direto do Ministério da Saúde. A Casa Brasil, no Rio de Janeiro, é um espaço de promoção e divulgação do nosso país e foi lançado um guia de oportunidades para investidores estrangeiros e nacionais. São projetos em setores como energia e telecomunicações. O país ocupa hoje a oitava posição mundial de investimentos estrangeiros. Atrair investimentos para fazer o Brasil avançar na geração de emprego e renda. É o que pretende o guia lançado pela Apex Brasil, em parceria com os Ministérios das Relações Exteriores e indústria, comércio exterior e serviços. O guia traz oportunidades de investimentos em todos os estados e no Distrito Federal. São 149 projetos que totalizam 47 bilhões de dólares em áreas como mobilidade urbana, telecomunicações e geração e transmissão de energia. Uma das portas de retomada do crescimento hoje, eu acho que há um consenso, que são os investimentos, por meio dos investimentos em infraestrutura e logística. Ano passado, o Brasil ocupou a oitava posição no ranking mundial de atração de investimentos estrangeiros. Só de junho de 2015 a junho deste ano, o país recebeu 78 bilhões de dólares do exterior. O Brasil continua sendo o Brasil, embora as suas dificuldades conjunturais, o investidor estrangeiro sabe, assim como nós também, o potencial do mercado brasileiro. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, promove aqui no Rio, na Casa Brasil, rodadas de negócios nas próximas semanas. Mostrar um Brasil que às vezes até poucos brasileiros conhecem, um Brasil que tem produtos e serviços que competem a nível mundial, em termos de tecnologia, em termos de inovação, que mostram o que o brasileiro tem de melhor. Sim, nós temos praias bonitas, nós temos sol, nós temos natureza, mas nós temos também muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita pesquisa científica por trás de tudo que a gente vende e oferece para o mundo. E por falar em investimentos estrangeiros, o mês de agosto começou com saldo positivo na balança comercial brasileira. As exportações superaram as importações em 637 milhões de dólares na primeira semana do mês. Destaque para a venda de ouro, açúcar bruto e refinado, celulose e veículos de carga. No ano, o saldo positivo da balança comercial ultrapassa os 28 bilhões de dólares. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.